Música Hey amigos, aqui quem fala o Godenote trazendo mais vídeo pra vocês e hoje galera mais um episódio de Roblox aqui no canal e trazendo pela primeira vez Elemental Battlegrounds galera, vocês pedindo bastante pra estar trazendo, é um novo lançamento e se duvidar deve ser os mesmos criadores Dos guerras elementares que eu trazia no canal, galera, tá divertido, já joguei, passei alguns levels lá né, pra aprender E eu vou dar play aqui pra mostrar pra vocês, mas antes disso deixa eu mostrar o menu, temos aqui pra mudar o mapa Mas eu ainda não mexi nisso galera, eu ainda não mexi nisso então, eu vou ver depois, eu vou dar uma estudada sobre isso, mas eu ainda não mexi Temos aqui pra você se juntar a um amigo e temos aqui um presente, eu já cliquei e ganhei alguns diamantes Deixa eu dar play aqui e explicar sobre esses diamantes, então vamos lá galera Aqui você pode ver que já tem a barra de status, onde tem o seu HP, a sua mana, a sua energia e aqui temos algumas magias já liberadas O jogo quando você entra pela primeira vez ele vai te guiar, ele vai ter um tutorial muito legal onde vai te deixar preparado para as batalhas A primeira opção aqui é a opção pra comprar Robux, pra você, sei lá, melhorar alguma coisa com Robux A segunda opção é os elementos, você vai selecionar o seu primeiro elemento, tem acho que de início o fogo, a água e a grama, não a terra Eu acho que são esses três que o jogo libera logo de início pra você comprar um deles, então eu comprei o fogo E comprando fogo, você vem aqui depois na primeira opção de ter um boneco, onde mostra aqui as magias que você tem para equipar Mas antes, voltando aqui, clicando aqui no elemento, vocês podem ver que tem mais... tem cinco magias no máximo aqui no fogo, né Dentre elas, uma está bloqueada e a outra eu ainda não comprei Uma delas custa 125 shards, você tem os shards e tem os diamantes E pra você liberar uma nova magia, você precisa desses diamantes, você consegue batalhando com outros players Então, tem algumas aqui que precisam combinar, tá vendo? Você precisa combinar pra criar uma nova Então eu achei isso muito legal, galera, e as mais caras, vocês sabem que devem ser as melhores, né Então eu comecei do fogo aqui, vou comprar essa outra magia porque eu já tinha shards ali guardado E agora pra liberar a última eu preciso de 150 shards Então tá bem fácil de liberar E o level você distribui aqui nos seus status, né Você vai ganhando aqui skill points e você vai distribuindo aqui no que você quer Você quer mais força, você quer mais velocidade, você quer mais HP Então você vai distribuindo nisso pra melhorar cada vez mais o seu personagem Eu achei isso muito legal Então beleza, galera, e já está equipado aqui as magias, né Você pode equipar aqui nos slots, clicando em cima da magia que você liberou Você pode selecionar slot porque você talvez queira fazer um combo e tal Então você seleciona os slots Então esse daqui é o tutorial básico, você pode criar uma party também Eu ainda não criei, mas o legal da party é que você pode evitar brigas fogo amigo, né Isso que é legal Então vamos que vamos, apertando W duas vezes você dá uma cambalhota Então manteve, galera, aquela pegada de você apertar duas vezes pros lados Mas você gasta sua energia, então toma cuidado Porque é muito bom Pum Para fugas, galera Eu já vou utilizar aqui as magias pra estar aprendendo Ô louco, o que que é isso? Nossa, que eu sou o homem de fogo Nossa, eu já vou acabar com um aqui já Deixa eu ver o que que isso faz Deixa eu encostar nele aqui Apertando CTRL você Opa O cara fez um dragão ali, mas não resistiu a tanta tentação do meu fogo É, apertando CTRL aqui você corre, tá galera Então apertando W duas vezes você dá uma cambalhota S duas vezes você meio que esquiva Aqui lá, ó Toma Ó, tá vendo que eu ganhei já diamantes? Eu ganhei 10 diamantes e alguns shards, né Então você vai batalhando e vai ganhando essas coisas, ó Ih, errei Calma assim, como assim, cara? Que loucura Eu vou soltar isso daqui, ó Bem na cara dele Ih, errou Toma Eu acho que eu explodi ele Cara, foi um... Que que é isso? Uma algiva nuclear? Que que foi aquilo? Ó Ih, não morreu ainda não, ó Não morreu ainda não Miserável Tá vivo ainda Faleceu agora Pronto Godenoth é um mago, né mano? Beleza, galera Consegui mais 34 shards e mais 10 diamantes Eu já posso liberar uma nova magia de valor de 150 Mas eu ainda não tenho interesse nisso Eu não tenho interesse nessas magias aqui Eu quero comprar a de 600 Então eu tô juntando dinheiro pra liberar uma jacara, entendeu? Eu tô entre light Eu tô entre light porque... Deixa eu ver Lava A lava precisa fazer uma combinação, né? Temos aqui de 300 também Então eu quero comprar logo mais caro assim pra ver Se funciona mesmo, entendeu? Se o valor dele faz jus ao valor, né? Então deixa eu acabar a carrasse desse daqui Você tá pensando que você vai aonde, amigão? Deixa eu me transformar aqui em modo cube Modo kurama Me lembra o modo kurama, ó O Naruto quando ele tá dourado, né? Deixa eu correr daqui Porque aqui tá acontecendo uma explosão Eu não consigo sair daqui? Uma explosão tão grande que você se perde Em tanto brilho, né? Olha lá, ó Vamos ver aquele cara ali, ó Eu tô vendo um brilho ali Eu vou ver o que é aquilo Eu vou ver o que é isso daqui, ó Tem um brilho aqui, é interessante, ó Vamos pegar Ah, era fragmentos Toma Já tomou em Jabiraska Esse ataque, que é o segundo ataque Ele dá muito dano Se duvidar, deve ser um dos que mais dá dano aqui, né? Eu não sei se tem, tipo Diferença de elementos Por exemplo, a água é mais forte que o fogo aqui Eu não sei se tem Essa ideia Toma Nossa, a explosão foi Essa explosão foi nervosa, hein? Ih, eu acho que alguém faleceu antes de tentar me matar, hein? Deixa eu me transformar de novo Porque eu gostei Isso daqui, eu gostei daquilo ali também, ó Tomou-lhe uma Não deixa nem ele pensar, ó Já tomou-lhe duas, ó Já faleceu também Olha esse daqui, ó Vindo aqui, ó Tomou Cadê? Ele errou? Não Opa Eu acertei ele? Acertei Nossa, Godezord Vai com calma, Godezord Com calma, Godezord Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Que, sei lá, tenha dropado Não sei Opa Cheguei, amigão Explosão Ih, eu tô com pouco HP Caramba, mano Tô, tipo Basicamente morto já Mas até que eu tô aguentando bastante, né, galera Até que eu tô Sendo um mago aí Incrível Olha aquele outro ali, ó Olha lá, ó Calma aí Agora Tomou Mais um pouco Matei Nossa senhora Com um pouquinho de HP O Godezord Manteve as suas forças Ele acreditou Ele acreditou E conseguiu vencer, galera Mesmo quase caindo Ele se levantou E falou Não, eu irei conseguir Sai daqui, miserável Eu vi que você atirou Essa Essa bolite aí De água Não sei o que é isso De gelo Hum, eu errei Eu preciso melhorar os meus status aqui Primeiramente eu vou colocar mais em HP E eu vou colocar o resto em força aqui Porque eu quero dar mais dano, né Eu quero arredondar pra 60 ali E beleza, galera Hum, deixa eu apertar CTRL aqui Deixa eu me transformar também Pra aumentar a velocidade no meu personagem Beleza E provavelmente deve aumentar a força também É importante Estar de olho nessas coisas Porque Você pode utilizar essas Habilidades pra melhorar O seu combate, ó Já tomou-lhe uma Já tomou-lhe duas E já tomou-lhe três Vem cá Pisa na minha armadilha Vem, 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 vem Tomou Pum E errei Calma São dois magos do fogo aqui, galera Dois magos do fogo Brigando insanamente aqui, ó Se você pisar Naquela área que explodiu Eu acho isso muito da hora Que fica pegando fogo Então além de dar dano com a explosão O dano continua Com o fogo no chão, né Ah lá, faleceu O mago é implacável, meus amigos O Gotenote Tá com tudo, meus Ó, já tô com duzentos diamantes E trezentos shards Eu acho que já posso liberar Aquela outra habilidade Aqui Sim Pronto Todas as habilidades liberadas Agora eu só tenho que ir melhorando Aqui Eu vou colocar mais um em HP Porque HP é importante, galera HP é importante Então é sempre bom colocar em HP Fazer a transformação Já Já vou aqui acelerar um pouco O processo De acelerar Aqui eu tô achando Que isso daqui Deve ser aquela Explosão Mas ele correu ali Pra safe zone O mapa Ele tem aqui Uma Duas Tem três safe zones aqui E você pode perceber Que é safe zone Com esse círculo amarelo Em volta, né Então se caso Você não quiser brigar Você pode estar indo Pra Esse lugar Pra estar Se protegendo, né Deixa eu ver O que isso daqui faz Provavelmente deve ser Aquela explosão Sensacional É isso mesmo Aquela explosão Que Vegeta faz Para tentar salvar A galera Do Majin Buu Sabe Tipo isso Ué, o que foi isso? Foi tipo um pisão ali, né Ahn Deixa eu tentar acertar Aqueles lá da frente Vou acertar Acertei ainda Acertei um aleatório ali, né O cara é o cara de gelo ali, ó Eu acho que é de gelo Porque ele tava deslizando Deixa eu ver se acerto outra Vou acertar outra ainda, ó Ih, errei Armadilha Pum Deixa eu me transformar Aqui no alto mesmo Beleza Ô louco Eu acertei Kim ali Eu acho muito da hora Quando você acerta Toda essa magia, sabe Porque Ela faz um combo Até que legal De De ataques E você, amigão Você está Você está ignorando O mago Godenot Você ousa Ignorar Godenot O amarelento Olha lá, ó Não vai correr não Faleceu Até o momento Eu não morri uma vez, né Galera Já estou level 19 E até o momento Eu não morri Uma vez É bem vicioso Ah, mas o que é isso? Temos um Sherlock Roms aqui Ora, ora Se não é ele Está querendo brigar Meu amiguinho Como você Ousa tentar Olha, parece que você pode combinar Galera Vários elementos, né E você pode até mesmo selecionar Cinco magias Então assim Se eu tenho fogo Eu posso ter um outro elemento Combinado Para fazer Sei lá Uma combinação entre Fogo Fogo e raio Ou fogo e água Então é basicamente Você selecionar o slot Depois que você faz A compra do elemento Que daí É só soltar magia, né Eu não sabia que poderia Eu vi isso Porque o mago de fogo ali Usou, né Uma outra habilidade Além do fogo Então Está sensacional Meus amigos Poderiam ser os magos Ué, que é isso? Nossa Nossa Você viu? Ele soltou O seu dragão Só que ele queimou ali Até falecer E você, amiguinho? O que você desejas? Você desejas Me enfrentar? Ah, eu preciso de muita energia Para fazer isso Ó Tem tudo Uma tática Perfeita Aquele ali Pega fogo também Calma Tomou Nossa Que explosão maravilhosa Vem cá Ha Tomou também Pisa na minha armadilha Pum Ué Ih, acho que você errou Não é mesmo? Pum Ha 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 Ai, meus amigos Como eu amo esse jogo Esse jogo é maravilhoso Olha lá Ó Toma Cadê? Vem de novo Venha de novo Pise na minha armadilha Pise Ah Dragãozinho dele Esse dragão Deve ser de água Galera Eu tô achando que é de água Esse dragão aí Aquele outro ali Ó Já faz a explosão E eu já vi cara bem apelão aqui Já viu galera Quando eu comecei a jogar para aprender Eu vi uns caras apelões Que vocês não tem ideia Esse daqui precisa de muita energia Essa transformação Então você precisa usar ele Com cautela, né? Não, não acertei aquilo? Ô louco Ô, ô Ah não Me ferrei Caí no tornado aqui Ok Então você terá seu truco Amiguinho Venha Sente a fúria de Godenot Do fogo Ó Calma Agora Tomou Muito bom Meus amigos Muito bom Se deixar Eu fico horas Aqui jogando Isso daqui Sério Que coisa maravilhosa Que PVP Incrível Foi mais um ali Teve mais um ali Que pegou Minha explosão Ali E acabou Se lascando Vamos ver Acertei Beleza Já tem que combinar Aqui Olha lá Ele vai tentar fugir Por ali Aí você só mira Ali na frente Pum Ah Fui pego Ora Ora Se não é ele Olha se não é ele O mago De dois elementos Venha Hombre Ué O que aconteceu ali? Parece que o fogo Explodiu na água dele Interessante Só que eu gosto De usar essa magia Assim ó Toma Vem de novo Vem Tomou mais uma Faleceu Ai meus amigos Estamos muito fortes E não para De ter guerreiros Eu vou acertar aqui Vamos ver se acerto Mandei Opa Errei Errei por alguns segundos Mas tudo bem Podemos talvez Voltar para a safe zone Para recuperar O nosso HP A nossa mana E também Nossa energia Eu vou fazer Esse teste agora Galera Então deixa eu voltar lá Para ver Como funciona isso Deixa eu pular aqui Mas O que é isso? Mas o que é isso Meus amigos? Eu não estou entendendo O cara O cara Veio aqui na Eu não consigo soltar magia Nossa Cadê? Ah eles estão lá longe Eu ia me vingar Mas não faz mal não Mas Eu acho que aqui Você pode recuperar A sua energia A sua HP E tudo mais galera Eu acho Que dá para fazer Isso sim Pela safe zone Eu tenho aqui Alguns status Para estar distribuindo Deixa eu ver aqui Eu tenho aqui 5 pontos Eu posso melhorar aqui A minha defesa Também Que é interessante E aumentar O meu poder Mas Eu acho que Eu vou precisar Um pouco de mana Também Um pouco de mana Seria interessante Mais um pouco De velocidade Vou colocar Mais um em defesa 53 53 53 53 E vou colocar Um ali Na nossa energia Eu posso Eu acho que posso Recuperar nossos pontos Clicando aqui galera E colocando tudo em força Mas eu acho que é interessante Você distribuir legal aqui Os seus status Então é isso meus amigos Muito obrigado a todos Que assistiram Eu vou ficando por aqui Com esse episódio De Elemental Battlegrounds Muito obrigado a todos Que assistiram Muito obrigado pela Recomendação de vocês Tá nos populares Link na descrição Bora ser magos fortes E é isso galera Conto com o apoio de vocês Até a próxima Um abraço E falou